Olha essa história que eu vou te mostrar agora. Um menino ligou pra polícia em Muriaé pra fazer um pedido bastante diferente. Ele ficou sabendo que o pai não ia aparecer no aniversário de 9 anos dele e resolveu pedir ajuda para os militares. Claro que a polícia militar se mobilizou toda. Foi atrás do pai, do Caio, e ainda preparou uma festa linda pra ele. Vamos ver a reportagem da Michelle Miak. Balança aí! Era um dia de trabalho normal no quartel da PM em Muriaé até que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma criança que fez um pedido para o policial que atendeu a ligação. Emergência policial. Aqui, vocês podiam mandar uma viatura lá no patrimônio? Até aí, um telefonema bastante normal na rotina da polícia militar. O que está acontecendo lá? O que vem depois é o que surpreendeu o PM. É porque meu pai, o meu aniversário é amanhã. Aí ele está falando que não vai vincar pra me ver, falando que não vai vincar pra me dar parabéns. O policial tenta entender melhor a história. Qual é o seu nome, jovem? Caio. Caio, você mora onde, Caio? Santana. Santana? Você tem quantos anos? Eu tenho 8. Não vou fazer nada amanhã agora. Repare que o menino parece chorar durante a ligação e o PM tenta acalmar a criança. É, amanhã, seu aniversário? Fica tranquilo. Às vezes ele não vai te dar um presente no marido, mas alguém te dá. Entendeu? Você pediu um presente. O que você pediu de presente? Não, não pedi nada, não. Você só queria que você te veja, hein? Aham. O menino que fez a ligação para a polícia é o Caio. Ele ficou desesperado depois de receber a notícia de que não receberia a visita do pai no dia do aniversário. A decepção foi tanta que o menino pensou que um problema tão grande assim só poderia ser resolvido pelos amigos da polícia militar. E ele estava certo. Segundo a mãe do Caio, o filho tem problemas de saúde. Ele saiu correndo após receber a mensagem do pai e foi até um orelhão de onde ligou para a PM. Perguntou aos pais dele, perguntou por ele. Eu falei que não tinha perguntado. Aí ele falou, será que no aniversário ele vai vir? Ele ligou para o pai dele. Ele falou que não tinha como vir. Aí ele ficou chateado porque ele foi e ligou para a polícia. Ele achando que a polícia ia ir lá, o pai dele ia nem falar assim, não, vou ter que ir, né? Porque a polícia esteve na minha porta. O policial que recebeu a ligação é o Cabo Andrade, que trabalha na Central de Operações da Polícia Militar. Ele conversou comigo e contou que está há 13 anos na PM e ficou bastante surpreso com o telefonema. O que chamou a atenção dele primeiro foi o fato de ter sido feito por uma criança, o que é bastante incomum. Depois o pedido. Ele, que também é pai, ficou bastante sensibilizado com o que o menino pediu para ele e chegou até a chorar de emoção. A princípio, ele não soube o que fazer, mas sabia que de alguma forma ia ajudar aquela criança. Eu não esperava nele. Saiu daqui chateado, triste. Não imaginei que ele iria no orelhão para poder ligar. Ligou, entendeu? Ele pegou e falou assim, ah, mas eu liguei para a polícia para poder ir lá buscar meu pai. Aí só que eu nem acreditei, porque isso foi na parte da manhã. De tarde, mais ou menos, os policiais caçaram ele aqui no Santana inteiro, porque ele só falou que era o Caio do Santana, mas não falou a rua, não falou nada. A primeira providência foi mandar uma viatura no bairro Santana para procurar a casa do menino. Depois, eles foram até o pai do Caio, que mora no bairro Patrimônio. Policiais procuraram ele no bairro inteiro até achar. Aí localizaram ele, conversaram com ele, perguntaram se ele queria algum presente, alguma coisa. Ele falou que não, só queria ver o pai dele. Não foi só isso. Eles resolveram fazer ainda mais pela criança. Esse é o momento em que os militares chegam à casa do garoto. Veja que a rua ficou tomada pelas viaturas. A cena chamou a atenção dos moradores. Oito policiais que estavam de serviço naquele dia participaram. Um dos PMs está com o bolo nas mãos. Dentro da casa, uma festa completa foi montada e reuniu amiguinhos, primos e outros parentes do Caio. Parabéns pra você, nossa tata querida. Repare que o Caio está contente, um pouco tímido, mas mesmo com um sorriso no rosto, veja que o menino parece procurar por alguém. Ele olha para os lados bastante inquieto. Depois ele ganha presentes. São tantos que o menino tem até dificuldade para segurar. Segundo a PM, eles fizeram uma vaquinha para comprar tudo. Depois, hora de juntar todo mundo para tirar foto. Afinal, um momento tão especial tem que ser registrado. No fim da festa, a melhor surpresa, a presença do pai. Também teve foto desse momento tão especial para o Caio. Comovida, a mãe postou a história nas redes sociais. Achei muito bonito, muito gratificante para a gente que também, porque a gente ficou feliz dele estar fazendo o filho da gente feliz, porque a gente que é mãe é assim. Mas eu gostei muito, achei muito lindo mesmo o que a polícia militar aqui de Muriá fez. Vários internautas elogiaram a atitude dos militares. A mãe do Caio contou que viveu por 22 anos com o Eduardo, que é pai dos filhos dela. Eles se separaram há cerca de 5 anos e o Caio sempre foi muito apaixonado pelo pai. Há cerca de 2 anos, eles perderam um pouco do contato. Mas o Caio nunca deixou de pensar no pai. Ele sonhou a noite inteira e ficou muito emocionado, muito emocionado mesmo. Toda hora falando, mãe, você viu, mãe, o que aconteceu? Aí agora colocou na cabeça que quer ser um policial também para ajudar outras crianças igual a ele. Dizer que pai nenhum vai ficar longe de criança mais. Caio. Oi. Você gostou do seu libertário? Gostei. Por que você gostou? Quero saber. É? Aí você falou para a tia que quando você crescer, você vai ser o quê? Polícia. Você vai ser a polícia boazinha ou brava? Brava. E você gostou do seu pai? O que você gostou, da polícia ou do seu pai? Puntos.